A concentração para a caminhada foi na Praça Murilo Braga, no centro de Cavaleiro em Jaboatão dos Guararapes. Os candidatos a governador Armando Monteiro e a vice Paulo Rubem estavam acompanhados de João Paulo, candidato a senador, pela coligação Pernambuco Vai Mais Longe e de lideranças políticas da região metropolitana do Recife. A militância seguiu todo o percurso até o mercado de Cavaleiro com bandeiras e carro de som. O candidato falou da necessidade de melhorias no comércio local. A gente constata a necessidade de requalificar o mercado, há um esforço da Prefeitura Municipal, mas o governo do estado precisa ser parceiro desse projeto, porque isso significa dar uma nova vida a essa região. E como o Jaboatão tem uma grande vocação para o comércio de pico e pequenos empresários, essa é uma bandeira do nosso governo. No trajeto, o candidato entrou em várias lojas para cumprimentar comerciantes e populares.